Oi, Seiiti Arata. Será que se expor na internet ajuda ou atrapalha você na hora de conseguir um novo emprego ou de ter um aumento de salário? Você já deve ter escutado aquele conselho que você tem que tomar cuidado com sua exposição na internet para você cuidar da sua privacidade, para você não tornar sua vida pública. Mas você pode usar sua exposição na internet de forma positiva como uma espécie de vitrine dos seus melhores trabalhos, como uma extensão do seu currículo. E, ao mesmo tempo, você também tem que aprender a não publicar indevidamente aquele conteúdo que você pode acabar se arrependendo depois. Assim você pode aumentar seu salário, conquistar um novo emprego e ser valorizado na sua profissão. É possível sim usar sua exposição na internet de forma estratégica para você ter benefícios na sua carreira profissional, mas para isso você tem que pensar nos resultados da busca pelo seu nome na internet de uma forma bem estratégica. Você deveria se expor na internet para você poder aumentar seu valor como profissional. Estar na internet é como você se torna relevante na sua área de atuação profissional. Quando você quer comprar alguma coisa, o que você costuma fazer? Se você é como a maior parte das pessoas, você abre o seu navegador e faz uma busca na internet sobre aquele item, não é verdade? Você abre alguns resultados da busca, olha os preços, lê depoimento de pessoas que compraram aquela coisa e depois você usa essas informações para que você possa decidir se você compra e onde você compra aquele item. E da mesma maneira como você faz isso para comprar algum item, as empresas e os consumidores procuram na internet quando querem encontrar algum profissional. E quando a empresa vai abrir um processo seletivo, os profissionais de recursos humanos não ficam lá apenas passivamente recebendo currículos ou fazendo entrevistas. Você pode ter certeza que em algum momento do processo seletivo eles vão fazer buscas com seu nome na internet. E não tem nada de errado com isso. A empresa que deseja contratar um profissional, óbvio, ela quer provavelmente saber o que é dito sobre essa pessoa na internet, o que essa pessoa anda publicando por aí e como são os perfis dela nas redes sociais. Agora imagina o seguinte cenário, um processo seletivo já passou pela fase de entrevistas e análises dos currículos e chegou a três candidatos finais para uma vaga. Os três mais ou menos com as mesmas qualidades e fraquezas. Muito bem. Aí o responsável pela seleção vai fazer uma busca na internet com os nomes deles. O primeiro candidato, imagine que ele não tem quase nada na internet, não tem perfis em redes sociais, não tem publicações, não tem nada nem falando bem nem falando mal dele. O segundo candidato tem perfis abertos nas redes sociais e lá o recrutador encontra fotos pessoais, de lazer, de família, mas não tem nada sobre a vida profissional desse candidato. Já o terceiro candidato tem um perfil com currículo muito bem construído no LinkedIn, ele tem um canal de YouTube onde ele mostra os resultados de alguns trabalhos que ele já fez e ele até mesmo tem um blog onde ele publica textos a respeito da área de atuação profissional dele. Qual desses candidatos você acha que teria uma chance maior de conquistar a vaga? A melhor maneira de você proteger sua privacidade é você controlar as publicações com seu nome. Ficar fora da internet já não é mais uma opção. O principal argumento de quem diz que você não deve se expor na internet é por causa da questão da privacidade. São argumentos que defendem que você não deve publicar sua vida pessoal na internet para você manter o seu anonimato. Agora a questão é que se você decide ficar fora da internet, você não pode controlar o que eles publicam sobre você. E você também não vai ficar visível para possíveis boas oportunidades? Seu nome não vai aparecer como uma opção em processos seletivos, não vai aparecer como uma possível fonte de uma entrevista para a imprensa, não vai aparecer para ser convidado para eventos. E é por causa disso que você precisa aprender a otimizar os resultados pela busca do seu nome. O ideal é que apareçam resultados relacionados a certificados, cursos, relatórios, comissões, associações, pareceres, artigos, tudo aquilo que possa ajudar a enriquecer o seu currículo, a melhorar a sua imagem. Isso pode ser tanto feito usando sites específicos como LinkedIn, ResearchGate, GitHub, a plataforma Lattes, como também você cuidando das suas publicações nas redes sociais, dos seus comentários em sites do seu nicho de atuação, em sites de notícias de forma geral. 1. Domine os resultados das buscas pelo seu nome. 2. Exponha suas qualidades para quem está procurando por você Agora vamos fazer um experimento neste momento. Faça uma pausa neste vídeo e realize uma busca pelo seu nome no Google. Faça isso agora. 2. O que foi que você encontrou, hein? Os resultados da busca são realmente sobre você ou sobre outras pessoas que têm o mesmo nome? 3. Os resultados sobre você mostram suas qualidades ou seus pontos fracos? 4. Se você fosse uma empresa procurando saber mais a respeito do seu comportamento profissional, que impressões você teria? Que imagens esses resultados estão passando sobre você enquanto profissional? O que você precisa é muito parecido com o que nós chamamos no marketing digital como SEM – Search Engine Marketing. Essa é uma modalidade de marketing que busca melhorar os resultados nos mecanismos de busca. Então, no seu caso pessoal, a página de resultados na busca pelo seu nome deveria ser iluminada por você mesmo. Deveria estar lá no topo do seu perfil profissional no LinkedIn, seu blog, seu site pessoal, seu canal no YouTube. Deveria aparecer entrevistas que você deu para a imprensa. Deveria aparecer eventos que você participou. Deveria aparecer publicações que você escreveu. Isso tudo pode ser feito se você decidir intencionalmente se expor mais na internet. E quando falamos em se expor, estamos dizendo de você expor sua vida pessoal, sua intimidade, suas opiniões em temas polêmicos que não são relacionados à sua profissão, mas sim expor seu perfil profissional, os trabalhos que você faz, a diferença que você traz para o mundo. Quando você decide intencionalmente se expor mais na internet, você pode estrategicamente maximizar suas qualidades e minimizar seus defeitos. Você pode pensar em tudo aquilo que você gostaria de incluir no seu currículo e ter certeza que quando seu nome é procurado aparecem essas informações que beneficiam sua imagem. E esse tem que ser um trabalho estratégico. Por exemplo, vamos dizer que você fez um curso num instituto que não tem um site muito bem posicionado nos mecanismos de busca. Como é que você pode fazer para trazer essa informação de uma forma positiva para a internet? Você pode, por exemplo, escrever um artigo e publicar esse artigo no seu blog ou em sites de terceiros contando que você foi até o instituto, que você realizou o treinamento, que você aprendeu tal coisa. Você pode publicar fotos nas suas redes sociais, aplicando e usando aquilo que você aprendeu no instituto. Você pode fazer uma apresentação de slides, gravar um vídeo explicando tudo aquilo que você aprendeu. Você pode publicar isso em sites como o YouTube, como o SlideShare. E, além disso, quando você fizer uma publicação sobre a sua área profissional, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai ter que estudar um pouco sobre aquilo que você está falando. E ensinar é comprovadamente uma das melhores maneiras de você aprender. Mesmo que ninguém veja essas publicações no início, somente o fato de você ter que se preparar para produzir essa apresentação já vai contribuir para você ser um profissional melhor. Se você não sabe que tipo de conteúdo você vai criar, você pode documentar toda a sua jornada de aprendizado. E, como resultado, você pode receber novas propostas de trabalho para emprego melhor e, com essas novas propostas, você pode pedir por um salário melhor usando as técnicas que nós ensinamos no curso Duplique Seu Salário. Você pode também simplesmente trocar de emprego e explorar novas oportunidades. Você deve se expor de maneira estratégica. Quanto melhor for a sua exposição na internet, melhores serão as suas oportunidades profissionais. Alguns séculos atrás, quando as cidades eram pequenas e os meios de comunicação não estavam evoluídos, todo mundo sabia o que você fazia. O pessoal da cidade sabia que a Alice é a médica, o Daniel é o advogado, o engenheiro chama o Gabriel. Nesse ponto, havia pouca privacidade. Aí o que aconteceu? Quando as cidades cresceram, esse tipo de conhecimento acaba se perdendo. Se alguém quer procurar um médico, um advogado, um engenheiro hoje, o que eles vão fazer? Vão buscar na internet. Mesmo que recebam uma recomendação falando, olha, chama tal cara que é bom, provavelmente as pessoas vão buscar na internet mais detalhes a respeito daquele profissional antes de entrar em contato. Por isso, você pode estar perdendo dinheiro, pode estar perdendo oportunidades profissionais ao decidir não fazer uma exposição estratégica sua na internet. Claro que você não precisa criar um canal com milhões de assinantes, criar um blog profissional, não precisa se tornar um influenciador digital. Não. O que você precisa simplesmente aprender é aparecer nas buscas relevantes, na sua área de atuação, na sua localidade. Você nem tem que se preocupar tanto com isso, quando você faz uma publicação de qualidade com seu nome, com sua área de atuação, os algoritmos dos mecanismos de busca das redes sociais já vão mostrar tudo isso para as pessoas que são relevantes, pessoas que são próximas a você. E esse tipo de exposição controlada pode inclusive ser o início de novas oportunidades profissionais. E esse tipo de exposição controlada pode inclusive ser o início de novas oportunidades profissionais. Em muitos cargos de gerência e diretoria, as empresas gostam de contratar profissionais que são reconhecidos na área de atuação. As oportunidades são muitas, mas elas somente estão disponíveis para quem perder o medo da exposição e decidir marcar a presença na rede de forma controlada. E mesmo com alguns problemas que somente quem se expõe na internet conhece, os benefícios de você ter uma exposição controlada superam muito os malefícios e os riscos. E para isso, tudo o que você tem que fazer é se dispôr a aprender melhor como se comunicar, como fazer seu marketing pessoal, como usar técnicas eficientes de negociação e promoção. Você pode começar hoje mesmo a se posicionar na internet. Você já fez uma busca agora com o seu nome? Agora você pode começar a pensar como você pode dominar essa página de resultados de busca. Comece a analisar suas redes sociais com o olhar de um recrutador de recursos humanos. E depois que você tiver essa presença melhor, você pode usar as técnicas ensinadas no curso Duplique Seu Salário para conseguir uma remuneração melhor na sua própria empresa. Se você quiser ver uma aula especial sobre como descobrir exatamente o que fazer para ser promovido e como receber melhores salários, você pode acessar agora mesmo arata.se.dss. Tudo bom! Vamos lá.